Aqui fala aqui, é o João, porque mano, é mais um vídeo pra vocês Hoje que eu tenho um novo conteúdo pra vocês pro canal JKB Responde Primeiramente eu peço pra vocês, claro e sinceramente Pra deixar o seu like, meter o like aqui no canal Pra nós conseguir, né, chegar num número de likes grandes e maiores Né, divulga o canal que é mais importante Porque com isso pessoas novas vão conhecendo o conteúdo bom que eu tô fazendo aqui pra vocês Né, e compartilha o vídeo e se inscreve que é mais importante aqui no canal Né, o objetivo é se inscrever pra você saber de tudo De todos os vídeos que tá tendo aqui no canal De todas as notícias e de conteúdos novos que eu estou fazendo no canal E vamos começar então aqui com as seguintes perguntas Que é o Chumaceiro Gamer, mano Ele mandou aqui uma pergunta aqui, cara, que não tem nada a ver a Vasco E falou assim, você acha que eu quero a oportunidade de entrar em algum clube grande? Chumaceiro, primeiramente, não sei Não sei, não posso falar se é sim ou não Porque eu nunca vi você jogando, mano Me desculpa Nunca vi você jogando Não sei como que você joga Não sei qual é a posição Não sei onde você mora Não conheço você Então assim, não sei Não posso dizer Não posso dizer que você pode dizer sim ou não Não sei, cara Não sei Não sei Nunca vi você jogando Valeu? Se eu viesse, aí sim Aí eu poderia falar Pô, aquele cara joga bem Não, mas aquele cara não joga Aquele cara não sabe jogar bola Aí não sei, cara Não sei Valeu? Aí ele colocou Vasco, que é de chance De um Vasco, que é de puta Mano Acho que ele deve estar falando Desse daqui Sobre Sobre ele Mano, não sei também, cara Não sei também Se você pode ter chance no Vasco Ou no Bahia ou no Corinthians Não sei, cara Assim, eu não posso dizer sim Não posso Não conheço você Assim Nunca joguei perto de você Nunca joguei do teu lado Nunca vi você jogando Então assim Não posso falar sim, mano Não posso Não posso confirmar Porque senão eu vou ficar errado Valeu? Pô O que mandou pergunta é assim Que sem ótica, mano Que assim Não tem nada a ver, meu irmão Não tem nada a ver Sei que você quer ser jogador Tá bom Quer ser jogador Vai pelo caminho certo Mas, mano Perguntar pra mim Que, pô Você acha que tem oportunidade Não sei Aí não sei, irmão Aí é com você Ou só Deus sabe Só Deus sabe de tudo Valeu? E na equipa da notícia O Anderson Santos falou assim J.K.B., você acredita que o Vasco Se classifica para a Liberta 2? Anderson Sim Eu acho que o Vasco se classifica Porque tem um time bom Não tem um time ruim O Vasco O Vasco deve se classificar Lá pelos 6 Colocados no Brasileiro O Vasco está com Uma equipe muito forte Uma equipe que Tem 7 vitória Em 7 jogos Um empate O Vasco tem Então, assim O Vasco pode Pode conseguir, sim Uma classificação Das boas Para a Liberta 2 de 2020 Que seria uma boa coisa Que seria uma boa opção Pro Vasco E na equipa da notícia O que você acha Que o Vasco Estendo nessa final Que foi a final De Vasco Fluminense Foi uma grande final O Vasco saiu com o Tico E só isso, né Porque, pô Esse daqui já tem, ó Já tem dias Então, eu não posso Caminho e falar E daqui para a outra notícia Que é do... Notícia, mano Pô, gente Desculpa, mano Pergunta, cara Pergunta Brian Mota Você acha que o nosso Vasco Que é em riscos De cair pela Quarta vez Manda um sábio Para Gongói na Bahia Brian Eu acho que o Vasco Não tem chance, não Chances, mano Pequenas mesmo De Vasco cair Para a segunda divisão O Vasco é um time bom O Vasco é começando O ano muito bem Mas o ano também, cara Começa com flores Chega na hora O Vasco se dá mal Então, assim Temos que ter muito cuidado Mesmo Mas eu acho que o Vasco Não caiu não Ano passado Poderia ser um ano Que o Vasco ia cair Mas Deus Foi lá E tirou Essa quarta divisão Do Vasco E o Vasco Ficou na Série A Mas agora, gente É nóis pensar Nessa classificação Da de Mercadores Que pode acontecer Sim Pro Vasco Valeu? Então, eu acho Minha opinião Que o Vasco Não cai esse ano E nunca mais vai cair Indo aqui para Outra pergunta Do José Pedro O Vasco Consegue ir longe Na Copa do Brasil Com o elenco Que tem José Pedro Se fazer um elenco Melhor Se contratar Um meio campo Um ponta Porque o Marrone Pode ir embora Provavelmente Não vai permanecer No Vasco Em 2019 Provavelmente E contratar Um zagueiro Um meio campo Um ponta E um zagueiro Eu acho Que o Vasco Vai sim Longe Porque Eu pergunto Para vocês Gente O time do Vasco É bom O time do Vasco É ruim Um goleiro Bom Uma zaga Boa Laterais Bons Volante Ficou na dúvida Porque Quem que tem Aquele cão de guarda O Vasco Não tem Meio campo Fica com a minha Na dúvida Meio campo O Vasco Não quer aquele Meio campo Que vai mandar Na parada Bruno César Não é esse cara Os dois pontos O Marrone Jogando liso Mas também Vai sair do Vasco Vai permanecer No Vasco Tenho certeza Iago Pikachu Tá em baixa Tem que pegar Um meio campo Para colocar Na posição do Iago Max Lopes Sem cravante Mas não precisa Que mais já quer o Max Então assim Eu acho que o Vasco Pode sim Chegar longe Mas o Vasco Precisa sim De reforços Para o meio do ano Para o meio do ano Eu acho que o Vasco Precisa sim De meio campo Um zagueiro E um ponta Que possa jogar Pelos lados do campo Porque o Marrone Não deve permanecer No Vasco Em 2019 No meio do ano Meus amigos Indo aqui para outra Pergunta do canal Que é Unsmiri Falou assim Qual a altura Igual de um zagueiro Um metro e oitenta E cinco Ou um metro Ou um metro e oitenta Oito É Mire Quer dizer Marine Eu não sei Dizer a pergunta Mas eu acho Eu acho que é um metro e oitenta Oito Porque é um zagueiro Mais alto Um zagueiro com mais força É um zagueiro Que na verdade Fica mais gordo É Só que isso já Acrapalha bastante Quando a pessoa Engorda mais O zagueiro com metro e oitenta Deve ter uns Uns setenta quilos Por aí Setenta ou sessenta quilos E zagueiro com oitenta e cinco Deve ter uns Sessenta Cinquenta e nove Por aí Por aí que O zagueiro deve ter Mas eu acho que O ideal deve ser oitenta e oito Porque é melhor Porque com isso A altura é maior Indo aqui para outra Pergunta da Miris Você tem Quanto de alcura É Marini Eu tenho Né Se eu me engano Se eu me engano Acho que é um metro e sessenta e nove Que eu tenho Um metro e sessenta e nove Ou um metro e setenta Por aí Provavelmente A minha escatura A minha escatura Quando eu crescer Deve Eu devo ter Um metro e noventa Ou um metro e oitenta Provavelmente Mas eu quero que isso não aconteça Eu quero que é um metro e oitenta Minha irmão Ou então um metro e setenta Porque com isso Tenha mais velocidade em campo E você tendo um metro e noventa Você não vai ter velocidade Você vai ser um jogador Aquele centro e avante Mesmo E eu não quero ser centro e avante Eu gosto de jogar nas pontas Né E também pelo meio Os volantes Lateral Entre outras posições Então valeu cara Esse aí foi o vídeo Né Com poucas perguntas Né Eu pedi pra vocês Pra vocês colocar perguntas Quase ninguém colocou Mas Fazer o que Então valeu Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é mais importante Ativa o sininho De notificações Pra vocês não perderem o vídeo Quem gostou do conteúdo Coloca aqui nos comentários E coloca Perguntas Para eu Fazer o próximo vídeo E responder a pergunta De vocês Que é mais importante Então valeu Pra cima deles Vasco Abra